Música A 12ª Sessão Originária 2022 da Câmara Municipal de Jaú foi realizada no dia 25 de abril, segunda-feira. No expediente foram lidos e encaminhados às autoridades e órgãos competentes 21 requerimentos e 4 indicações. Duas moções foram discutidas e votadas. Ainda no expediente foram lidos e encaminhados às comissões da Câmara 3 projetos-objetos de deliberação. Já na ordem do dia seriam apreciados 3 processos, mas apenas um foi votado e aprovado. O presidente da Associação e Movimento de Assistência ao Indivíduo Deficiente, a AMAI, Dagoberto do Nascimento Alasmar, utilizou a tribuna da Câmara para realizar uma prestação de contas das atividades executadas pela entidade, considerada uma das mais importantes do município. Durante seu pronunciamento, Dagoberto agradeceu à população jaúense e aos voluntários que têm ajudado de diversas formas a AMAI. Ele também ressaltou o empenho das autoridades em colaborar com a entidade e falou sobre a expectativa da associação em poder voltar a receber recursos da Prefeitura. Foi lida, discutida e aprovada a moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo em exercício, para que sejam assustados os efeitos do Decreto Estadual nº 65.021, que dispõe sobre a declaração de déficit atuarial do regime próprio da Previdência do Estado de São Paulo. A moção, que é de autoria dos vereadores José Carlos Borgo, Marcos Brasil e Matheus Turini, solicita ainda a desoneração dos aposentados e pensionistas paulistas, encaminhando a cópia do documento ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e a todas as lideranças políticas constituídas do Legislativo Estadual. Também foi lida, discutida e aprovada a moção de congratulações e aplausos de autoria do vereador Lampião, direcionada ao Rotary Internacional, Distrito 4.480, e a todos os clubes do Rotary em Jaú, e aos demais rotarianos associados, pela ajuda prestada às vítimas das enchentes do município de Jaú. O autor da moção ressaltou que os Rotary Clubes da cidade de Jaú mobilizaram-se junto ao Rotary Internacional, Distrito 4.480, a fim de viabilizar o projeto de subsídio para assistência em caso de desastres, aprovado junto à Fundação Rotária. Ao todo, os rotarianos conseguiram uma verba no valor de 25 mil dólares, aproximadamente 130 mil reais, para aquisição de imóveis destinados aos moradores jaúenses, que perderam praticamente tudo nas enchentes de janeiro deste ano. Foi lido nesta sessão, encaminhado às comissões da Câmara para as devidas análises, o projeto de lei do Executivo nº 13 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2023, e da outras providências. Trata-se do projeto que deverá criar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, do município de Jaú, referente ao exercício financeiro do ano que vem, qual seja 2023. Também foi lido como objeto de deliberação o projeto de lei do Legislativo nº 18 de 2022, do vereador Paulo Gambarini. A proposta trata da criação do Programa Municipal de Assistência Técnica Pública e Gratuita para Habitação de Interesse Social. De acordo com o projeto, o referido programa deverá assegurar às famílias de baixa renda o direito à assistência técnica pública, de forma gratuita, para a realização de projetos, pequenos reparos, reformas, revitalizações e adequações de habitação de interesse social a residentes em área rural ou urbana do município de Jaú. O programa a que se refere este projeto de lei visa assegurar o direito social à moradia previsto na Constituição Federal. O último objeto de deliberação lido na sessão foi o projeto de lei do Legislativo nº 19 de 2022, de autoria do vereador Borgo, que pretende considerar como patrimônio cultural de natureza imaterial o turismo religioso no Parque Frei Galvão. Consideram-se para esse efeito, como patrimônio cultural de natureza imaterial, o turismo religioso no Parque Frei Galvão, no distrito de Potunduva, o Santuário de Frei Galvão, a Capela de Frei Galvão e o Porto Turístico de Frei Galvão. Na ordem do dia, foi aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar do Legislativo nº 1 de 2022, de iniciativa do vereador José Carlos Borgo, que pretende adequar a legislação municipal em cumprimento às disposições estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 116, de 2022. O intuito do projeto é alterar a legislação municipal a fim de isentar templos de quaisquer cultos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, ainda que as entidades abrangidas por essa imunidade tributária sejam apenas locatárias do bem imóvel. Foi retirado pelos próprios autores, vereadores Chico Quevedo e Bill Luquezzi, o projeto de lei do Legislativo nº 31 de 2021, que seria apreciado como o segundo processo na ordem do dia. O objetivo da proposta é alterar a redação e acrescentar informações à Lei nº 5.266, a fim de regulamentar o atendimento em instituições financeiras e concessionárias de serviço público em tempos de pandemia. O projeto não tem previsão para retornar à ordem do dia. Foi adiado por 12 sessões o projeto de lei do Legislativo nº 63 de 2021, de iniciativa do vereador Paulo Gambarini, que pretende alterar a Lei nº 5.084, que trata das queimadas urbanas. O vereador autor pediu o adiamento da votação do projeto para uma melhor análise da propositura. A modificação proposta sugere que as multas e penalizações sejam maiores a quem pratica a queima de lixo, mato, galhos, móveis ou qualquer outro material orgânico ou inorgânico, além de resíduos industriais ou comerciais, em seu próprio terreno ou em vias públicas. Após a palavra livre, o presidente da Câmara Municipal de Jaú, vereador João Brandão, encerrou os trabalhos legislativos da 12ª Sessão Originária 2022, por volta das 9 horas da noite. Para rever esta e outras sessões da Câmara Municipal de Jaú, acesse o canal legislativo no YouTube. O endereço é o youtube.com.tvcamjaú. Para ter acesso aos documentos relativos às sessões do Legislativo Municipal, acesse o site camarajaú.sp.gov.br. A Câmara Municipal de Jaú,